Salve, salve rapaziada, beleza? É o carro de canal motor cabiçosa aqui na região Indo pra casa É... Daquele modelo, hein? Daquele modelo Eita, quando eu chego nesse trechinho aqui Eu me lembro do vídeo que eu fiz, né? A despedida do meu pai Eu até me emocionei um pouco Na hora que eu tava falando, né? Porque quem passou sabe, né? Que é perder um pai Mas é assim mesmo, vida que segue Eu tenho certeza que ele tá aqui comigo, né? É, meu coroa Meu princesa Agora eu vou, daqui a pouquinho eu tô em casa Pra dar um cheiro na minha mamãe Cuidado dela Espero que ela esteja bem em casa, né? E ela também tem uns probleminhas de saúde E... Mas é isso aí, né? Vamos lá Olha os boizinhos aqui, ó Olha aí Tem uns 10 mil reais aqui de gado? Tem Tem sim E tem um cara com a caminhoneta aqui E se aproximando Ele se aproxima mais Que eu dou um toque no acelerador Ele fica Um toquezinho no acelerador Que ele tá se encostando demais Eu não tô gostando disso O cara passou cortando luz aí Deve ter... Polícia aí na frente, né? Deve ter polícia Vamos ver se a gente grava eles, né? Ou... Ou é bom reduzir a velocidade Que pode ser algum animal na pista, né? Vem o outro carro aí Deixa eu ver se ele dá um corta-luz aí Que esses caras daqui do interior Têm esse defeito, né? Deu não, ó Às vezes tem polícia E os caras passam dando Cortando luz, né? Aí o cara vem Que Deus do livro O cara vem com a moto roubada E esse cara tem polícia aí E aí já se toca nos matos aqui, ó Em vez de os caras deixar Quem tiver certo Passa Quem não tiver Se resolva, né? Ah, porque a polícia só pega A moto dos homens de bem Só pega o transporte dos homens de bem Não O homem de bem não é certo Acorda comigo? E o trabalhista Poxa, trabalho por são caramba Pra pagar minhas contas Pra emplacar minha moto Pra comprar pneu Pra optar combustível Pra pagar imposto Pra tirar habilitação Tudo caro Que você sabe que são os olhos da cara E... E... Né? Concorda comigo? Vai vendo Tem uma moto encostada ali já Já tem uma moto encostada aqui Deve estar errada Sem capacete Os dois, né? Vamos lá Vamos lá Se quiser parar Pare Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Eu acho que era algum animal na beira da pista Eu já andei um bocado, não passei polícia nenhuma Vou abrir aqui a viseira pra ver o que é isso na pista Fechar a viseirinha né Pra meu amigo Luiz Tamiosso não tá reclamando É ele que tá aí pra contar a história né Capacete, luva, jaqueta, equipamento de segurança Sofriu um acidente e tá aí com a história pra contar né Graças a Deus foi só danos materiais E a gente trabalha e conserta Não tinha polícia, não tinha nada Dinheira nada O doido pra estrear o documento da moto novo Caramba Que solzão hein O sol tá aqui em cima hein O sol tá aqui em cima É meu irmão Não tinha polícia não O cara só fez dar um Um corta luz E tô andando até naquele modelo né Que me diz meu amigo Jaro Porque Às vezes o cara dá um corta luz assim Pra avisar que tem algum animal na beira da pista né É... É... Olha que sombra Ai, que sensação gostosa Quando você entra numa sombra assim Nossa E o sol, tá Deve ter polícia aí na frente Deve ter polícia aí na frente Os carros passam, passam Dando porta-luz Olha o cara se encostando aqui O cara se encostando aqui Olha o outro voltando Olha, tudo errado Polícia, polícia Olha aí Olha onde eles estão Polícia aí Vamos ver se eles me param Para não, meu amigo Os caras conhecem É, os caras conhecem Parece que os caras sentem quando você está certo Entendeu Menino É uma sorte da poxa Doido para inaugurar o documento da moto Parece que eles sabem Eles sabem quando você está certo Vem Vem a polícia A pessoa quando está certo Vem a polícia e segura Quando chega bem pertinho É que É Polícia aí Cheio de polícia aí na frente Tem alguém errado Que eles pararam É Por isso que é bom demais Dar certinho Ihhh Tá vendo aí Vem certinho Agora eu vou estirar as pernas Vou relaxar em cima do tanque Agora só de raiva Vou soltar o guidom também Pronto Também já é demais Quem deu a polícia para me prender É Valeu rapaziada Obrigado por tudo Estou chegando em casa Se você não é inscrito no canal Se inscreve aí Deixe o seu comentário Deixe o joinha no vídeo Deus abençoe a todos vocês Obrigado por tudo mesmo Por tudo Agradeça a Deus as amizades Que eu venho conquistando no Youtube E é isso aí O cheiro Oh meu filho Uuuuh Uuuuh